Fala pessoal da The English Room, Anderson aqui, e hoje eu vou falar com vocês sobre o inglês americano versus o inglês britânico. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que não existe inglês melhor do que o outro. Não é porque o inglês veio da Inglaterra que o inglês britânico é superior aos demais de todo o planeta, e não é porque o inglês americano é o inglês de Hollywood que ele é o inglês com mais glamour, ou com mais sei lá eu o que, do que o inglês australiano, ou ele é mais relevante do que o inglês canadense. Não, não existe essa coisa de inglês melhor que o outro, ok? Existe o inglês que serve pra você que tá aprendendo inglês. Então, dito isso, vamos pra as coisas mais importantes que você deve considerar quando você está escolhendo qual inglês você vai aprender. A primeira coisa que a gente precisa considerar é se a gente vai ou não ter uma vertente do inglês, né? Porque a maioria das pessoas pensa o seguinte, se eu falar o inglês de maneira geral, sem parecer com americano, sem parecer com britânico, ou se eu falar o inglês neutro estrangeiro, ou o inglês parecido com o dos brasileiros, sei lá, qualquer inglês desse tipo, eu vou mandar melhor, porque todo mundo vai me entender. Gente, a verdade é que não. Se você falar o inglês claro, americano, todo mundo vai te entender. O britânico vai te entender, o australiano vai te entender, o americano vai te entender, lógico, o canadense, porque eles entendem uns aos outros. Se você falar o inglês canadense claro, bonito, certo, todo mundo vai te entender. Porque se você falar o inglês britânico corretamente, todo mundo vai te entender. Digamos que você vai falar esse nome aqui embaixo, ó. E aí você vai lá e fala assim, Harry Potter, Harry Potter. Então você não falou nem com sotaque britânico, nem com sotaque americano. Seria difícil tanto para o americano quanto para o brasileiro entender do que você está falando. Agora se você fala assim, Harry Potter, e gente, britânico não é a minha vertente, mas digamos que você fale Harry Potter, provavelmente você pareceria mais com o inglês britânico, porque você não puxou o R e você falou um T parecido com um dos brasileiros. Legal. Os britânicos vão te entender e os americanos também. E se você falar Harry Potter. Americanos vão te entender e britânicos também. Então entende isso gente, se você tenta falar o inglês híbrido, você acaba não sendo bom nem no inglês americano, nem no inglês britânico. E também você não vai ter muita possibilidade de achar referências, ou seja, de achar pessoas que falem o inglês neutro para que você pudesse se espelhar nelas e aprender com elas. Então a ideia é, já comece escolhendo, ok? E aí eu diria para você escolher da seguinte forma, não escolha porque alguém falou para você que tem que ser esse inglês. Não escolha sobre pressão externa. Escolha sempre porque esse inglês tem a ver com a sua história de vida de alguma forma. Então você pode escolher o inglês britânico porque você quer muito ir morar na Inglaterra. Ou você pode escolher inclusive o inglês australiano porque você quer ir para a Austrália. Outra coisa seria a seguinte, você pode escolher o inglês que você mais tem identificação. Do tipo, a minha personalidade combina mais com esse jeito de falar. E aí você pode também falar assim, não, vou dentro disso. Ou por último, você pode escolher um inglês que te desafia mais ou menos, de acordo com o seu perfil. Digamos assim, ah, eu tenho mais facilidade em ouvir o inglês americano e eu gosto de ir pelo caminho que me dá mais facilidade de acesso. Então vai por esse caminho. Porque tem gente que é movida por desafio também. Então a pessoa fala assim, não, o inglês britânico para mim é muito mais difícil. Vou pelo inglês britânico. E gente, não estou falando aqui que o britânico é mais difícil, o americano é mais difícil. Isso é uma escolha individual. Tanto em termos de dificuldade quanto em termos de utilidade para a sua vida. Então se preparem para escolher o idioma que vocês querem fazer. Se vocês querem fazer inglês americano, principalmente, esse canal é para vocês. Então já se inscrevam aí, porque todas as dicas de pronúncia que eu dou são para o inglês americano. A maior parte dos canais que eu indico são do inglês americano. Embora eu vá fazer vídeos também indicando alguns canais do inglês britânico. E eu recomendo que, independente de qual vocês escolham, vocês não traduzam. Porque isso é uma coisa que atrapalha vocês. E dito isso, se vocês quiserem praticar o inglês de vocês, eu tenho um grupo de WhatsApp. Que é onde qualquer inglês é bem-vindo. E eu tenho também encontros aos domingos no Zoom. Então se você quiser participar, quiser saber mais, me manda um oi aqui no WhatsApp. E a gente se comunica, tá bom? Muito obrigado, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.